A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi quando Lee decidiu se aproveitar da situação partindo para o ataque. Ele achou que destruindo o vilarejo de seus adversários, ele poderia controlar as exportações para o mercado asiático. Infelizmente, ele subestimou a determinação deles. Em duas semanas, os cientistas foram assassinados nos laboratórios de campo. E com isso achávamos que o único lote de Opium Maxa havia sido destruído. O que isso tem a ver comigo? Bom, um dia antes deste cientista ser morto, agentes o viram se encontrando com o Sr. Park. Achamos que o primeiro lote foi entregue ao seu pai, que por sua vez iria entregá-lo ao Lee. Mas, achamos que ele não fez a entrega. Um dia depois do ataque, seu pai entrou no consulado sul-coreano em Istambul, querendo asilo político. Ele ficou sob custódia por proteção. Ele deu o Opium para a Coreia do Sul? Não. Não conseguimos localizá-lo. Mas, com a sua ajuda, talvez possamos evitar que mais alguém se machuque. Não quero me envolver. Mas já está envolvido nisso. Olha, o Sr. Lee já mandou ela para te abordar. Acho que a escolha é sua. Pode trabalhar para nós ou se arriscar. À direita existe uma passagem secreta. Os banhos a vapor foram posteriormente adotados por árabes, turcos e outros povos islâmicos. Provavelmente por influência do próprio Maomé, no século VII. Long, desculpe o atraso. Mesmo? Eu pensei que não vinha mais. Está ferido? Não é nada. O Sr. Lee, meu chefe, gostaria de jantar com você hoje. Oh, já entendi. Como assim? Então foi ele que mandou aqueles caras? Não. Do que está falando? Não mete para mim. Ele está atrás do cara errado. Não tenho nada a ver com isso.